E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar um pouco sobre mim Acho que eu fiz muito vídeo falando sobre a esclerose E nem contei um pouco sobre mim, né? Vocês nem me conhecem direito Então eu resolvi fazer um vídeo com 20 curiosidades sobre mim Vem comigo! Primeiramente, eu já peço pra você deixar o seu like aqui embaixo Pra ajudar o meu vídeo, pra me ajudar, pra ajudar o meu canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se E faça parte da nossa família Já estamos chegando a 800 inscritos E não esquece de ativar o sininho Que aí o YouTube vai entregar todas as notificações Assim que eu postar o vídeo, tá bom? Então galera, eu fiz 20 curiosidades sobre mim Acho que eu nunca falei sobre isso com vocês Então espero que vocês gostem Vamos lá! A primeira curiosidade sobre mim Eu como muito Eu só penso em comida Sei que muita gente também é assim Mas meu Deus, eu sou demais Toda hora eu tô com fome, toda hora eu quero comer E é isso Segunda curiosidade sobre mim Tem mais de 2 anos Ou 2 anos que eu só peso 53kg Eu não saio dos 53kg Se eu sair dos 53kg Esses dias mesmo eu saí dos 53kg Eu fiquei tipo muito feliz E aí quando eu fui ver eu tava com 52 e 800g Terceira curiosidade sobre mim Tenho a mesma mania de mexer no meu cabelo Desde quando eu era pequenininha Desde quando eu era criança Eu pego tipo uma mecha do meu cabelo e eu fico fazendo assim Eu assisto televisão fazendo isso Eu assisto séries Tudo eu tô fazendo isso Quando eu tô sem o que fazer eu pego e fico enrolando o cabelo e ainda faço assim Desde quando eu era criança Quarta curiosidade sobre mim Eu já fui morena, loira e agora eu tô ruiva Quinta curiosidade sobre mim Eu já fiz balé, sapateado e dança do ventre E eu sou apaixonada por dança desde pequenininha Sexta curiosidade sobre mim Eu tenho mania de estalar os meus dedos Toda hora eu tô estalando o dedo, toda hora E eu estalo de várias formas Ninguém entende nada Sétima curiosidade sobre mim Eu já fui modelo e manequim Pra quem não sabe Eu era modelo real oficial Quando eu tinha 7, 8 anos por aí Eu desfilava em vários lugares no Rio Eu tinha patrocinador E eu tenho troféu aqui em casa Que eu já ganhei em primeiro e em segundo lugar Oitava curiosidade sobre mim Eu era louca, surtada, maluca pelo RBD Quem nunca, né? Nona curiosidade sobre mim Eu tenho pavor Pavor De tomar injeção na bunda Sério, gente Eu fiquei mais de 7 anos tomando injeção segunda, quarta e sexta Eu tomava no braço, tomava na perna Tomava em tudo quanto é lugar Mas na bunda, sério, gente Eu tenho, sei lá Um pavor de verdade Eu não consigo tomar injeção na bunda Quando eu vejo que estão vindo me aplicar alguma injeção na bunda Meu Deus, sério Já tá doendo É horrível Décima curiosidade sobre mim Eu falo muito rápido Falo muito rápido mesmo E às vezes eu erro todas as palavras É muito engraçado Eu descobri que eu tinha um irmão Depois que eu era grande já Eu tinha 16 anos Quando eu descobri que eu tinha um irmão Outro irmão, né? Porque na verdade eu tenho um monte de irmão Pai de pai Décima segunda curiosidade sobre mim Eu tenho 5 sobrinhos E tenho 3 afiliados Eu conto exatamente tudo pra minha mãe Tudo Ela é minha melhor amiga real oficial Eu não consigo esconder nada da minha mãe Outra curiosidade sobre mim É que eu não consigo mentir Não consigo mesmo É uma coisa minha Eu não consigo disfarçar Sabe? Quando eu sei que eu tô mentindo Eu fico com cara de, sei lá Me entrego Entendeu? E eu sinto ranço De pessoas aleatórias Tipo Sei lá Eu não fico com a cara da pessoa E aí eu fico com o ranço dela E aí depois eu acabo conhecendo a pessoa E eu acabo gostando dela E o ranço passa É muito engraçado Décima sexta curiosidade Quando eu tenho dinheiro Né? Eu só quero gastar com maquiagem Eu não quero gastar com mais nada Eu só penso em comprar maquiagem Gente Eu sinto sono o tempo todo O tempo todo eu tô com sono Se você me encontrar na rua Eu vou estar com sono Qualquer horário eu tô com sono Gente Eu amo dançar funk Carioca, né amores? Carioca Fã de Anitta Eu amo dançar funk Ah Eu também sou viciada em séries Viciada mesmo Eu já assisti mais de 20 séries Mas agora No momento Eu não tô assistindo Nenhuma Porque eu terminei La Casa de Pai Pai Há pouco tempo Mas No momento Eu não tô assistindo nenhuma E a última curiosidade Sobre mim É que eu tenho Duas melhores amigas Desde a época do colégio E São melhores amigas Até hoje E eu vou levar pra vida Com certeza Então é isso galera Essas foram as 20 curiosidades Que eu separei sobre mim Tem muito mais, né? Mas eu separei 20 Porque Depois eu comecei a esquecer As coisas que eu tenho Sobre mim E eu fiquei com preguiça De fazer mais E eu acho que 20 Tá bom, né? Pra vocês não ficarem Com preguiça De assistir o meu vídeo Então Espero que vocês tenham gostado De me conhecer um pouquinho mais E Não esquece De deixar o meu like Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau